D. José, esse retiro foi bem divulgado pelos meios de comunicação da Diocese, pela internet. Como o senhor vê essa divulgação com que a Diocese inteira acompanha também o nosso retiro aqui? Bom, a primeira coisa que eu percebo como positiva é a comunhão que se cria a partir desses meios. Estamos praticamente a 100 quilômetros, 120 quilômetros, 150 quilômetros dos nossos lugares de origem. Alguns talvez bem menos, quem é que o lugar de Bicas está a 30 quilômetros. Enfim, mas estamos fora do nosso habitat pastoral, espiritual. Agora, esses meios de fato nos aproximaram ao longo de toda a semana. Quer dizer, quem de fato tem acesso a esses meios, soube o que fizemos, como fizemos, o que rezamos, o que refletimos, o que celebramos. Então, a vantagem desses meios, eles ajudaram a criar uma comunhão, mesmo que virtual, mas uma comunhão real. Ali não são histórias ou novelas ajuntadas em forma de notícia de um retiro do clé. Ali são notícias reais daquilo que vivemos e fizemos e celebramos e escutamos. Então, aqui está talvez o grande ganho. É a alma, a comunhão virtual, mas também, digamos assim, real, porque ela é real e importante. O nosso povo sabe onde estivemos e o que fizemos. E isso estabelece entre nós também, até da parte de lá, da parte do povo que nos via pelo portal, a necessidade de estar conosco, de rezar conosco, sabendo também que daqui nós estávamos com eles e rezávamos por eles. Lanzé, o senhor falava ontem, durante o retiro também, e é uma percepção da nossa diocese, o número de sacerdotes que nós temos. Ontem, ou durante o retiro, foi também realizado na celebração, os nossos seminaristas, sete que receberam acolitato e leitorato. Então, como o senhor continua vendo, é claro, que isso para o bispo é uma graça muito grande, o coração do bispo se alegra com isso. As vocações continuam crescendo, o número de sacerdotes também, hoje, são suficientes para a nossa diocese. Qual a palavra do senhor sobre isso, especialmente sobre o recebimento da introdução dos seminaristas no acolitato e no leitorato? Ontem à noite, numa celebração muito bonita, seis foram admitidos como candidatos à ordem sacra, a gente chama rito de admissão, e um deles, o Douglas, foi acolhido como leitor. Ele recebeu o ministério do leitorado. Primeiro que aquela celebração pôs a necessária comunhão que teve existir entre nós. Ali estão os que estão em caminho, os que estão em formação e os que já estão em missão, em serviço. Se, de fato, o presbitério é o resultado de estar juntos de um grupo de padres, esse estar juntos vai ter uma outra qualidade se forem preparados para estar juntos. Se esse estar juntos no presbitério for precedido de um estar juntos no caminho, no caminho da formação deles, no caminho do discernimento vocacional, até que chegue, de fato, o passo da ordenação que vai colocá-los para dentro do presbitério, para dentro do clero. Então, essa comunhão nós temos que incrementá-la sempre mais. Como eu dizia ontem, é lamentável que diante de um irmão que se apresenta para a ordenação, diaconal ou presbiteral, haja algum padre que diga, eu não o conheço. Seria exatamente ali receber um estranho que cai no ninho, do qual já faz parte aquele padre que não conhece o seminarista que se apresenta para a ordenação. Então, isso para nós é motivo de alegria. Até seria muito bom que continuássemos a manter, em alguns momentos, essa presença celebrativa, seja para acolhê-los em algum ministério, ou mesmo na admissão às ordens sacras, porque ali já se põe a importância e a necessidade disso. Se o nosso clero hoje consegue lidar bem com as diferenças etárias, e, digamos, ideológicas e de formação, isso é fruto, sim, de alguma convivência que foi construída. E quanto antes investirmos nessa convivência, certamente teremos menos dificuldades de vivê-la plenamente dentro do nosso presbitério. Então, o que nós fizemos ontem foi uma experiência pequena, claro, pontual, mas que deve ser uma experiência que se multiplica e se torna comum entre nós, que é de convivência entre os padres e os que estão no processo de formação. D. José, amanhã, dia 29 de agosto, é a primeira ordenação que o senhor vai fazer como bispo agora do Felipe, que será ordenado padre. Como que é e como que está o seu coração para esse momento? Santamente, aqui se trata de algo muito importante na vida do bispo, que é ordenar e receber um colaborador a mais, jovem, preparado, que vai se associar ao sacerdócio episcopal, e, por isso, será um colaborador do serviço do ministério do bispo na nossa diocese. Isso aqui é grandioso, isso aqui é belo, isso aqui é gracioso. O Felipe é uma pessoa muito querida, alguém que, de fato, pelo jeito de ser, pelo seu perfil humano, muito próximo, bastante conhecido, é alguém que nos dá, primeiro, muita tranquilidade de dizer, diante de Deus, que esse homem tem vocação para o sacerdócio e o acolhemos com alegria entre nós, como um dos nossos. E, depois, é um padre jovem, é um jovem que, com toda a capacidade da sua juventude, da sua jovialidade, do seu vigor, é capaz de oferecer muito à nossa igreja. Então, olhar para o padre Felipe também é produzir sonhos. Como está preparando um pouco a reflexão para amanhã, eu vou tratar um pouco disso. É produzir sonhos, é produzir esperanças, é produzir alegrias dentro do coração do bispo e da igreja particular, que recebe agora um jovem sacerdote plenamente capaz dos serviços e dos avanços que nós, como igreja, precisamos fazer. E ele será um agente precioso nesse movimento de manter o que temos que manter e de renovar aquilo que também temos que renovar. Ele é um exemplar precioso, esperado, que nos ajudará nesse processo de continuar sendo uma igreja viva, diversificada, atuante, em processo de conversão, atenta a tudo e a todos. O Felipe, na minha leitura, representa bem esse perfil. Então, gostaríamos que o senhor deixasse a sua palavra agora, não só ao clero, mas também aos seus diocesanos. É verdade que os meios de comunicação que nós temos e os outros também me aprazem muito. É um lugar, é um ambiente em que eu gosto de estar e não estou mais porque não consigo estar. Mas, por exemplo, eu gosto de escrever, isso aqui, eu tenho o jornal como lugar de onde essas coisas podem aparecer, o programa semanal na TV, que também é importante, que atinge um grupo não tão grande, mas é uma presença a ser mantida, como também a presença no site, nas rádios, através das entrevistas, apesar de eu ter querido, desde o princípio, ter mantido como, se Deus quiser, manterei o programa mesmo, que é pequenininho, mas que reproduz a voz do bispo, a voz do pastor. Então, são ambientes de comunicação que me agradam muito. Acho que esse aqui é o primeiro passo. Se não foi antes assim, talvez também porque faltava um pouco esse perfil, esse gosto por esse mundo. Não se trata, talvez, de desprezo ou de desconsideração dos meios, mas talvez por falta mesmo de habilidade, de perfil de comunicador. Agora, sem dúvida alguma, é um espaço que nós não podemos jamais deixar de utilizar. Primeiro que as novas gerações estão aí. Sobretudo no portal, as novas gerações estão aí. Os veteranos estão lá nos meios, digamos assim, impressos de comunicação. Por isso que não se deve, em princípio, pensar em abolir o jornal, porque há quem lê o jornal porque não tem acesso ou não goste da comunicação virtual. Há também os que gostam da TV, que assistem regularmente os programas da TV. Então, são universos diferentes, são públicos diferentes e a igreja há de se diversificar nisso aí. Não se trata de tomar para si um foco só, mas se trata de estar presente onde quer que ela possa estar presente. Onde uma criatura humana for capaz de estar presente, real ou virtualmente, ali é preciso que chegue também as palavras de Deus, pela ação da igreja e dos seus ministros e colaboradores. Então, Deus seja louvado por esses meios que nós temos, que estão ficando cada vez mais sofisticados, cada vez mais primorosos. A gente percebe que isso está ganhando qualidade, até que nos entrevistadores a gente percebe que vai crescendo até quem está fazendo isso com mais gosto, enfim, está se interessando por essa área. Isso aqui é louvado. Então, Deus nos permita avançar também aí, porque podemos e devemos ser uma igreja presencial, afetiva, afetuosa, mas também podemos ser uma igreja que há distância, forma, educa, ama, aconselha. E aqui temos que usar esses meios de comunicação preciosos que temos. Doutor José, para poder encerrar então a nossa conversa, eu gostaria agora que o senhor enviasse a bênção para os padres que não puderam vir, os que estão doentes. Isso aqui também é muito importante. A nossa comunhão se faz também com eles, sobretudo pela via orante. Temos os padres idosos e doentes, que se pudessem estariam aqui, até se conhecendo o zelo deles por esse momento do nosso calendário diocesano. Então, Deus sabe onde encontrá-los, Deus sabe o que fazer por eles, Deus sabe a real situação de presente e de futuro de cada um deles, como também a todos aqueles que nos assistem, nos escutam ou nos leem nesse momento, que Deus possa visitar cada um com seu amor, com a sua graça e com a sua paz. A todos abençoo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.